Oi gente, estamos chegando com a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 3 de março, aqui no portal Bem News para Bento Gonçalves. A previsão de hoje é de sol e calor. A temperatura iniciou com 13 graus e poderá chegar a 27. O vento sopra 4 km por hora, sentido norte e nordeste, e a umidade relativa do ar pode chegar a 73%.